Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Militão, vou fazer um vídeo aqui que é mais um desabafo e um alento aí para as pessoas que cometeram o mesmo erro que eu e para aquelas que estão iniciando nas apostas esportivas não venham a cometer o mesmo erro que eu, estou usando a máscara aqui porque nesse momento estou no trabalho, estou fazendo hora extra para suprir o dinheiro que eu perdi. Galera, vou falar um pouco hoje sobre o vício nas apostas esportivas eu fiz algumas economias para viajar para o Brasil, para quem não sabe eu moro em Portugal há 5 anos e esse ano estava contando ir para o Brasil, mas depois teve a pandemia e o pouco dinheiro que me restou eu resolvi investir ele, eu já faço apostas há 4 anos sempre perdendo dinheiro mas dessa vez foi uma quantia maior, foi quando eu investi minhas férias, foi o meu fundo de garantia vamos dizer assim, o nome que se dá o aluguel da minha casa e eu cheguei no fundo do poço eu cheguei ao ponto de perder a minha família eu sou casado, tenho filho, de terminar o casamento chegou um ponto que eu já não conseguia dormir mais porque eu vivia querendo atrás de objetivos para suprir uma aposta perdida com o teorema da escada, como o Netuno mesmo disse e eu era um cara para ser bem sucedido nas apostas esportivas porque eu sigo os melhores e eles sempre falam da gestão de bancas, sempre, sempre, sempre mas eu, cara, sempre caio no meu emocional de quando eu perco eu tenho que recuperar e depois disso eu estou sempre com o objetivo de pagar uma conta ou de pagar uma dívida com dinheiro de aposta esportiva galera, por favor, não façam o que eu fiz porque vocês vão para um buraco sem fim isso vai se tornar uma bola de neve que vocês não vão poder controlar porque foi o que aconteceu comigo e, pô, eu fiquei muito mal mesmo porque eu machuquei pessoas que me amam pessoas que dependem de mim e eu fiquei cego fiquei cego mesmo porque eu dormia pensando amanhã tem que recuperar aqueles 100 euros que eu perdi hoje e pedi um colega emprestado 100 euros para tentar recuperar aqueles 100 e eu acabava por perder eles e perdi o do colega eu ficava devendo o colega e, cara, foi uma bola de neve uma coisa que desestruturou a minha vida o meu emocional eu não vou dizer assim que eu fiquei depressivo e tudo mas isso mexeu muito com a minha cabeça mudou a pessoa que eu fui que eu sou e me atrapalhou no meu trabalho me deslechei no trabalho me deslechei do meu casamento deixei de ter tempo para o meu filho porque eu só estava pensando em após esportivas só pensando em jogos Bielorússia Nicarágua pessoal meu Deus pessoal por favor é para você que está começando agora não cometa o mesmo erro que eu por favor beleza, galera? esse era o meu o meu desabafo o meu conselho para você que está iniciando por favor por mais que você tenha pouco cem reais dez reais não sei faça uma gestão aí de vida e nunca aposte aquilo que você não está disposto a perder entendeu? não faça como eu que apostei até o aluguel da minha casa e fiquei devendo o aluguel da minha casa porque eu fui né simplesmente um viciado em após esportivas mas eu vou tentar é ir relatando para vocês como é que está o meu dia a dia essa limpeza que eu vou fazer essa purificação né para quem sabe um dia eu possa vir a ser um profissional mas agora sinceramente eu não tenho nenhuma condição mental para para continuar no ramo mas fica aí o alento né fica aí a minha história para vocês né que algumas pessoas vão criticar né porque de certa forma de certa forma não isso é um vício né você tem que saber controlar e outras pessoas né espero que apoiem a causa e façam diferente beleza galera valeu um abraço para vocês aí se cuide gestão de banca tamo junto a a a a Obrigado.